Se você entregou na mão de Deus, descansa então, tá na mão dele, tem gente que faz assim, entrega, mas não solta, então solta, sabe por quê? Se você me contar uma história, vamos supor que você chega em mim e fala, subtenente, eu tenho uma história pra te contar, e você conta essa história, né? Você espera que eu acredite na história, não é verdade? E se eu não acreditar na sua história? Eu vou duvidar do seu caráter, não vai ficar ruim? Então a gente não pode duvidar também daquilo que Deus tem pra nossa vida, e deixou pra nossa vida, e a palavra de Deus diz que ele te levantou por cabeça, não por cauda, a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor em todas essas coisas, Deus não disse, Jesus não disse em nenhum momento que ia ser rápido a solução pra nossa vida, nem que ia ser fácil, mas ele disse pra que você tenha bom ânimo, o mestre da motivação, ele conseguiu motivar doze pessoas, numa época em que não havia celular, meio de comunicação, uma época em que não havia conforto, não havia nada favorável, e ele conseguiu convencer aquelas doze pessoas a fazer uma missão, cumpriram uma missão, e até hoje aquilo que o Senhor Jesus colocou pra eles fazerem, continua sendo feito que é pregar o Evangelho, então confie no Senhor, creia, creia na tua família, creia no teu filho, acesse as promessas de Deus mediante a fé, não duvide do que Deus tem prometido pra sua vida, porque a Bíblia diz que ele cumpre todas as promessas que ele faz, não desanime com pessoas invejosas, o fato delas serem invejosas e falar da sua vida, não muda quem você é, o que as pessoas dizem sobre você, no mundo social, no mundo pessoal, na esfera pessoal da sua vida, não muda quem você é, e também não é verdade, mas o que Deus conhece, né, sobre o seu caráter, isso é verdade, então, eu parei aqui pra dizer pra você, eu até dei uma parada aqui, pra dizer isso pra você, a importância de você acreditar, porque você acessa as promessas de Deus mediante a certeza, mediante a fé, o inimigo das nossas almas, ele é mestre em colocar dúvida, porque a dúvida, ela nos afasta das promessas de Deus, muitas vezes não é o tanto de tempo que nós estamos esperando a promessa cumprir, muitas vezes é o tempo que Deus está esperando, nós, mediante a fé, crermos que tudo é possível aquele que crê, e a confiança, ela tem um grande e avultado galardão, ela tem um grande recompensa, uma grande recompensa, avultado, essa palavra quer dizer muito grande, assustador, o que Deus tem de recompensa pra sua vida, aos olhos humanos, é assustador, creia, ore, confie, receba essa promessa pra sua vida, não titubie, não duvide do que Deus é capaz de fazer, e vai fazer na sua vida.